Então, meus queridos, hoje vamos fazer aqui um vídeo um bocadinho diferente. Eu tenho aqui comigo a Monsiu Cuisine Connect e a Monsiu Cuisine Smart. Esta é a versão antiga, esta é a versão atual. E a questão que se põe hoje é, faz sentido vocês comprarem a versão mais recente, ainda que mais cara, em relação à versão antiga? Fiquem por aí, vamos falar sobre isso. E para quem não me conhece, o meu nome é Miguel Teles, eu sou um Togo na Cozinha e hoje não vamos cozinhar, vamos falar de equipamentos de cozinha. Então, antes de começarmos, eu quero vos dizer aqui algumas coisas. E se não quiserem ouvir nada disto, passem à frente, que eu deixo aqui os links em baixo, portanto, para vocês passarem esta parte, esta introdução. Mas há aqui uma outra coisa que eu acho importantíssima. Primeiro, e antes de mais, esta Monsiu Cuisine Smart foi-me oferecida pelo Lidl. Ok? Portanto, não foi eu que comprei, isto foi oferecido pelo Lidl. Esta, a Connect, portanto, a antiga, foi comprada por mim, portanto, foi eu que eu comprei. Este vídeo não é um vídeo patrocinado, portanto, isto vai ser, eles não me pediram para dizer absolutamente nada relativamente à máquina, portanto, simplesmente ofereceram uma máquina e para ver, portanto, pediram para testar e para ver o que é que eu achava deste equipamento. Portanto, isto só para vocês saberem, portanto, mas não há aqui, isto não é um vídeo publicitário, isto é mesmo a minha opinião real deste equipamento. Se eu não gostasse da máquina, muito provavelmente o que iria acontecer é que eu não iria fazer este vídeo. Portanto, estamos esclarecidos. Depois é assim, este vídeo não é suposto ser uma review em profundidade deste tipo de equipamentos, portanto, eu comprei na altura esta, portanto, a Monsiu Cuisine Connect, comprei exatamente com este intuito, portanto, a minha ideia era fazer uma review extensiva deste equipamento. Enfim, comecei a gravar, tive três dias em gravações, achei que não valia a pena. Percebi que, enfim, estes vídeos não tinham muita interação, portanto, não havia muito interesse nestes vídeos e, a certa altura, desisti, portanto, e deixei de lado a review da Monsiu Cuisine Connect. Portanto, nessa perspectiva, eu quero-vos dizer que este vídeo é um comparativo entre as duas, portanto, é só a minha opinião, portanto, de quem já tem esta há algum tempo, portanto, e não a usei muito, porque eu não sou muito de usar este tipo de coisas, mas já vamos falar sobre isso. E esta que já me foi oferecida também aqui há algum tempo, portanto, já tenho tempo suficiente para a testar, para perceber como é que ela funciona e para perceber as diferenças entre as duas. Portanto, a ideia aqui é mesmo explicar-vos se vale a pena ou não, portanto, se realmente houve uma evolução entre estes dois modelos. Porque a verdade é que algumas coisas nesta máquina, portanto, nesta primeira, portanto, que eu comprei é que há algumas coisas que me incomodavam, me irritavam, percebem? Não é que a máquina seja má, porque não é, de maneira nenhuma, mas eu já vos vou explicar isto tudo. Vamos com calma. Então, vamos começar por ligar as máquinas. Ok, esta arrancou primeiro. Curioso. E esta arrancou depois. Portanto, elas estão as duas ligadas com o meu registro, portanto, eu já fiz o meu login e por aí fora, estas coisas todas. Agora, é assim, há aqui outra coisa que eu também vos quero explicar, que é, portanto, relativamente a estas funcionalidades que estas máquinas têm das receitas já preparadas e estas coisas todas, portanto, que é um grande ponto de venda neste tipo de equipamentos. Eu não uso muito estas coisas. Aliás, para dizer a verdade, não uso praticamente nada. Eu gosto de usar isto como um utensílio, como um robô de cozinha, tanto gosto de usar as funcionalidades que isto tem. Não gosto de andar aqui com estas coisas pré-definidas de ponha x tempo no programa tal e agora faça isto e depois ponha não sei o que, depois ponha não sei o que mais e carrego no botão e não sei o que. Não gosto dessa forma de cozinhar, eu percebo, é super prático, sim, sem dúvida, mas eu acho que tira todo o prazer a cozinhar e tira aquela parte de sensibilidade do vosso toque pessoal na comida, percebem? Portanto, mas isto, enfim, é a minha opinião, pode não ser o vosso caso, portanto, ok? Só vos queria alertar que não é essa a forma com que eu uso este tipo de equipamentos. E no seguimento disso, portanto, quero-vos dizer que, portanto, eu não testei estas receitas que aqui estão, têm coisas aqui com muito, muito bom aspecto, como vocês podem ver, têm aqui muita coisa. Claro que não é, portanto, não tem a mesma quantidade de receitas que vocês encontram na máquina de referência, não é? Toda a gente sabe qual é, não é? Desta categoria, portanto, ok? Portanto, que também me parece totalmente diferente, mas que tem, lá está, como é mais antiga, tem uma comunidade muito superior e tem muito mais suporte, portanto, tem livros e por fora uma série de coisas. Eu sei que este também tem, também tem uma comunidade de pessoas que se dedicam a criar receitas para aqui, mas claro, não é tão extensiva como a outra que estamos a falar. Agora, para mim, isso é completamente indiferente, porque, como eu vos disse, eu não uso estas máquinas em cima. Mas vamos então ao que interessa, vamos à questão, às diferenças entre elas e se realmente faz sentido ou não e se foi ou não foi um upgrade passar daqui para aqui. Primeira coisa que vocês encontram, portanto, quando vocês ligam a máquina, a primeira coisa que vocês percebem, portanto, em relação a uma e a outra, é que, portanto, elas ambas são touch, este é quem é maior do que este, enfim, mas isso, se querem que vos diga, eu acho que isso é um bocadinho diferente. O software está fragamente diferente, portanto, ou seja, vocês ligam a máquina e isto tem aqui um modo manual, portanto, vocês estão aqui, podem controlar o tempo. Podem controlar a velocidade e podem controlar a temperatura. Pronto. Nada mais simples. É muito fácil. E depois, se quiserem aqui, tem alguns modos que regam no auto, tem aqui alguns modos, tem o modo amassar, tem o modo cozinhar a vapor, o modo de horário, por aí fora. Portanto, mas tem algumas funcionalidades que são um bocadinho básicas, mas basicamente funciona, portanto, com as opções manuais e acabou. Claro, tem a questão das receitas, volto a repetir, não é? Obviamente, tem as receitas todas, portanto, vocês podem vir aqui, receitas, e tem aqui tantas várias receitas e depois escolhem aqui uma coisa qualquer e, enfim. Isto dá-vos informação da receita e dir-vos, não sei como é que é isto, desculpem, mas eu não costumo fazer muito isto. Pronto, lá está. Meta não sei quê e tal, rodo para não sei onde, carrego no botão, programa isto, programa aquilo. Uma chatice. Mas é igual, é em todas. Não é só que não é nesta, é em todas. Agora, esta, quando vocês a ligam, é totalmente diferente. Portanto, esta tem um software que está nitidamente mais evoluído. Portanto, vocês podem escolher entre as várias funções que a máquina faz, portanto, tem logo aqui as opções todas, ou a plataforma de receitas, onde vocês encontram as várias receitas e, claro, podem configurar as vossas receitas, podem meter as vossas receitas nos favoritos e performance. É igual, fazem as duas a mesma coisa. A diferença é que esta entra-vos logo em modo manual e acabou, portanto, deixa-vos fazer o que vocês quiserem. Esta vocês têm que escolher, se querem ir para as receitas, se querem ir para os programas. E os programas têm aqui uma série de coisas que eu nem sabia que isto fazia, na verdade nem sei se faz ou não, não sei se esta nova faz coisas que aquela não faz, sinceramente não vos sei dizer. O que eu acho é que isto são só conjugações de opções destas três funcionalidades, ou seja, isto basicamente o que é que vos controla? Controla-vos o tempo, controla-vos a velocidade e controla-vos a temperatura, não é? Ao que me parece, posso estar enganado, mas ao que me parece, a única coisa que isto faz é combinações destes três fatores, ok? Mas, o facto de desaparecer aqui estas opções todas, portanto, ajuda-vos porque, na verdade, eu nunca tinha imaginado que este tipo de equipamento podia fazer determinadas coisas, nomeadamente uma coisa que eu fiquei muito surpreendido, que foi a questão do subido, ok? Que esta máquina, tem aqui uma opção que diz subido. Se vocês acompanham os meus vídeos já há algum tempo, sabem que eu sou um adepto de cozinhar em subido. Para quem não sabe, o que é que é isto de subido? Subido, basicamente, é cozinhar a uma temperatura definida, ok? Normalmente baixa, durante algum tempo, com os alimentos selados a vácuo. Por exemplo, imaginem um bife. Imaginem que vocês têm um nack de carne que querem exatamente no ponto. Vocês metem, portanto, selam a carne com os temperos que vocês querem, põem num banho, não é? Num banho-maria, vão ver, com uma temperatura controlada. Portanto, e isso, obviamente, precisa de uma máquina própria para controlar a temperatura da água, para manter sempre aquele nível. Deixam lá estar uma hora, duas, ou dependendo do tipo de carne que for, não é? Pode demorar mais ou menos a cozinhar. E têm certeza que, no fim, a carne está exatamente no ponto em que vocês querem. Portanto, é só uma questão depois de secarem a carne, portanto, não é? E selarem, damos os lados e têm um bife absolutamente perfeito. Para quem me acompanha, já me viu fazer isto muitas vezes aqui no canal e fiquei muito surpreendido porque esta máquina faz isso. Portanto, eu acredito que esta também faça. Vamos ver, porque lá está. Isto é só uma conjugação de tempo e temperatura. Claro que a lâmina, vocês não querem triturar a carne com o saco plástico, obviamente. Mas a verdade é que vocês têm um cesto e podem pôr num cesto. Portanto, claro que isto não faz grandes quantidades de alimentos, obviamente, porque é um recipiente relativamente pequeno. Mas o que vocês fazem é pôr um cesto para o arroz, portanto, o cesto que vem com a própria máquina. O cestinho que vem com a máquina, estou a ver. Portanto, ambas trazem isto. Portanto, as duas máquinas trazem isto. Põem as coisas aqui. Obviamente, para as lâminas não interferirem com as coisas que vocês estão a meter a subir. E com este novo software, eu percebi, ok, porreira, olhem, isto tem a ser ouvido, deixa lá esmentar. Não só a questão do ouvido, como, por exemplo, tem aqui uma outra função. Que é slow cook. Foi uma coisa que eu também nunca tinha imaginado que estas coisas faziam. Portanto, vocês podem fazer, podem usar isto como uma slow cooker. Claro, lá está, volto a repetir, algo limitada. Porque estes recipientes são um bocadinho limitados. Não é a mesma coisa que você tem uma slow cooker de 8 litros. Não é? Portanto, claro que não tem nada a ver. Mas, nessa perspectiva, eu acredito que ambas façam a mesma coisa. Portanto, eu acredito que esta também faça essa função. Simplesmente, eu não sabia, nem sequer imaginei, que poderia fazer esta funcionalidade aqui. Porque lá está, não tenho estas opções. Estão a ver? Não tenho isto. Portanto, resumindo. Em termos de software. Sim senhor, gosto mais desta. Acho que está francamente melhor. No entanto, há um pronorzinho que eu acho que está a faltar. Mas, eu acho que isto é muito fácil de controlar. Portanto, é muito fácil para quem desenvolve esta máquina. É muito fácil de contornar esta questão. Porque é assim, no meio destas funções todas, e vocês têm estas funções, como eu vos disse. Portanto, que eu acho que são... Eu acho que o facto de elas aparecerem aqui e estarem pré-configuradas, acho que é muito, muito útil. No entanto, há aqui uma coisa que ficou a faltar. Que foi esta função. Ou seja, a função básica. Portanto, reparem, vocês não têm aqui nenhuma função que diga modo manual, por exemplo. Vocês têm, mas ele não diz. Está aqui. Cusedura assistida. Ou ajustada. E vocês, na cusedura ajustada, podem controlar a temperatura, podem controlar o tempo, podem controlar o nível e a rotação. Se querem para um lado, se querem para o outro, para aí fora. Portanto, basicamente, é exatamente o que está aqui. Portanto, basicamente, é a mesma coisa. Não sei. Se calhar, só uma questão de nome. Se calhar, em vez de chamarem cusedura ajustada, iam dizer modo manual. Se calhar, bastava isso. Não sei. Mas, senti falta, portanto, nas primeiras vezes que utilizei isto, até perceber que... Havia aqui a forma, portanto, esta cusedura ajustada que permite controlar as funcionalidades todas. Andei aqui um bocadinho perdido a tentar encontrar um menu ou uma funcionalidade que me permitisse controlar a máquina da forma que eu quero. Porque é como eu vos digo. Portanto, eu não uso isto segundo as instruções. Eu não uso isto segundo as coisas receitas pré-definidas. Não uso nada assim. Eu uso isto como uma picadora, como para cozer a vapor, para bater, sei lá, para fazer uma série de coisas. E nessa perspectiva, portanto, o que é que eu faço? Venho aqui, ajusto as coisas como eu acho que devo ajustar. Então, às vezes está bem, outras vezes não. Mas, lá está, isto faz parte do processo de aprendizagem. Até perceber como é que a máquina funciona, até nos entendermos. Claro que se vocês forem daquelas pessoas que saem tudo à risca, direitinho, por aí fora, vão ter, se calhar, uma curva de aprendizagem mais rápida do que a minha. Isto para dizer o quê? Andei um bocado perdido com esta história da cusedura ajustada, como diz aqui, à procura de um modo manual, um modo que me permitisse configurar tudo. E percebi, então, que é este modo. É um toquezinho, é um pormenorzinho que era muito fácil de implementar e que eu acho que faria toda a diferença. Outra coisa que também foi completamente imediato, assim que eu instalei esta máquina, portanto, assim que eu a liguei e que olhei para ela, pronto. Aliás, na verdade, ainda mesmo, bastou pelas fotos, percebi logo, que é... Ouçam, e vocês vão achar isto ridículo, mas só isto já vale o upgrade, ok? Só isto já vale o upgrade, que é esta pega. E acreditem-se, ah, é uma pega e tal. Acreditem, ouçam, faz toda a diferença. O facto... Desculpem-me, ela vai estar trancada. Pronto. Acreditem, esta pega faz toda a diferença. Isto porquê? Quando este copo é relativamente grande, ok? O recipiente é relativamente grande. Portanto, ele é bastante fundo e leva 3 litros de água, líquido, o que é que seja. O que significa que ele é bastante pesado. Estão a ver? Portanto, quando está cheio, fica muito, muito pesado. Se você ver isto cheio, sabe, de arroz, ou de massa, ou de qualquer coisa, não é? Massa para o bolo, se uma coisa igual a queira. Claro, que vocês podem pegar isto assim, portanto, têm aqui as duas pegas de lado, não tem problema absolutamente nenhum, não é? Mas, quando vocês querem deitar, imaginem, estão a ver? Vocês querem deitar o conteúdo que isto está. Isto acontece muito quando vocês estão a fazer um bolo. Eu tive esta experiência com este copo, ok? Quando vocês estão a derramar isto para uma taça, o que é que seja, não é? Portanto, ele derrama no princípio, não tem problema, mas depois fica tudo aqui agarrado. E vocês têm de vir com a espátula e, ao mesmo tempo que agarram nisto, estão a ver, têm de estar aqui a fazer assim e tal, percebem? E, especialmente eu, que não faço as coisas assim, não é? Porque isto não fica bem na câmera. Eu tento fazer isto de maneira ali para a câmera e tal. Estão a ver? De maneira que isto fique bonito e, às vezes, ando aqui assim, completamente perdido, sem saber, e depois isto cai e, enfim, é uma chatice. E o facto de ter isto, ter esta pega, faz toda a diferença. Porque vocês pegam nisto, estão a ver? É super simples. Olha, por mais pesado que esteja, pegam nisto, espátula, zucca, 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 zucca. É uma limpeza. É um pronózinho. Ouçam, eu, sinceramente, não sei como é que a máquina antiga, portanto, como é que tinha esta falha, porque, realmente, acho que é uma coisa fundamental, neste tipo de equipamentos. Mas a verdade é que é igual, portanto, dos mesmos 3 litros também, portanto, ele é do mesmo também que aquele. A verdade é que este não tem pega. Estão a ver? Estas pegas aqui, olhem a diferença. Estão a ver? Olhem ali. Olhem ali. Olhem. Esta tem um rebordo, que significa que vocês conseguem meter aqui facilmente os dedos, encaixar os dedos aqui por baixo, ok? E muito mais facilmente vocês pegam nisto. Esta antiga não tem isso. Estão a ver? Olhem. Olhem aqui. Ou seja, vocês pegam aqui e ela escapa-vos da mão. Se isto estiver pesado, isto é um pesadelo. Ouçam. Sim, eu sei. É mais caro, é verdade, ok? Mas, ouçam, é um pormenorzinho que faz toda a diferença. Agora, outra coisa que também me incomodou neste equipamento, portanto, na Monsieur Cuisine Connect, que foi uma coisa que eu não gostei e fiquei surpreendido. Não estava à espera que isso acontecesse. É daquelas coisas que vocês nem sequer se lembram. É daquelas coisas que vocês nem se lembram que pode acontecer. O pesar dos alimentos. Isto tem a função de balança. Obviamente, tem as duas funções de balança. Quando vocês vão fazer um bolo, por exemplo, e vos diz, a receita diz que são x gramas de farinha, x gramas de açúcar e por aí fora, ok? E vocês, obviamente, vão pesar os ingredientes no copo. Vocês metem aqui, metem na função pesar, deitam os ingredientes lá para dentro, até à quantidade certa. Por incrível que pareça, o que acontece nesta? A balança é muito lenta. Mas quando eu vos digo muito lenta, é mesmo muito lenta. Tem muito delay. É assim, vocês põem, imaginem, 500 gramas de farinha, ou 300 gramas de farinha, ou o que é que seja, e vocês estão a deitar a farinha lá para dentro, estão a perceber? E, de repente, o contador digital da balança está-vos a dizer, está nos 100, 110, 120, 150, e vocês já despejaram 300 e tal gramas lá para dentro, estão a perceber? E vocês param de despejar, e aquilo continua 180, 190, 200, e vocês já estão há 10 segundos, que não deitam nada lá para dentro, e aquilo continua a subir, estão a perceber? Tem um delay brutal, ok? E vocês veem, ah, e são pormenorzinhos? Não, ouçam, são pormenorzinhos que fazem com que a experiência de utilização da máquina seja desagradável. Portanto, a nova Monsio Cuisine Smart está, francamente, melhor nesse aspecto, ok? Portanto, não é a mesma coisa que uma balança digital, portanto, não é tão rápido, como uma balança digital, não é tão rápido como eu gostaria, mas já dá para utilizar, ok? Portanto, já não vos acontece aquilo que acontece com aquela, portanto, já é aceitável, ok? Portanto, a velocidade desta já é aceitável. Esta eu não acho que seja. Portanto, a velocidade não acho que seja aceitável. Vamos ao terceiro ponto que me incomodou nesta máquina, vamos ver? E que é igual. Reparem, aí é igual, seja esta, seja esta, seja a máquina de referência, vai dar ao mesmo. Portanto, todas elas têm este problema, que não é um problema, é uma característica, ou seja, nós, a verdade é que nós não podemos esperar milagres, não é? Portanto, estes equipamentos, por muito bons que sejam, por muito práticos que sejam, não fazem milagres, não é? É a questão das massas duras. Estão a ver? As massas de pão e por aí fora. Portanto, quando vocês querem fazer massas mais consistentes, chamadas massas duras, não é? Eu não acho que estes equipamentos sejam a opção mais adequada para isso. Eu acho que foi o ano passado, tentei fazer um bolo rei, esse vídeo nunca saiu, porque eu fiz três ou quatro bolos reis e nenhum deles funcionou, até que eu percebi que o problema não era a receita que eu estava a usar, nem era a minha técnica, nem era coisa nenhuma, o problema foi que eu estava a tentar fazer o bolo rei nesta máquina, na Monsio Cuisine Connect, que não me estava a bater a máquina como deve ser. Eu experimentei na outra máquina, quer dizer, eu tenho outra chamada, tal máquina de referência, eu tenho lá em cima na minha cozinha, ficou melhor, ok? É um facto, mas também não ficou bem, portanto, também não ficou exatamente como devia ter ficado. Portanto, é possível fazer estas coisas nestas máquinas? Sim, é, mas não é o aconselhável. Reparem, não é, não acho que seja o ideal. Como é que vocês podem amassar, uma massa de pão, ou o que é que seja, com uma coisa deste tipo? Estão a ver a ideia? Como é que é possível? Isso é uma lâmina. Reparem, não há milagres, ouça, não há. E seja, é como vos digo, seja esta, seja esta, seja as outras, nenhuma delas faz isto como é possível. A verdade é essa. Se vocês querem fazer estas coisas, comprem uma batedeira planetária. Há para vários preços, então lá está, também várias qualidades, há umas francamente melhores do que outras, mas enfim. Mas qualquer batedeira planetária vai ser melhor a bater massa do que um equipamento deste tipo, que tem umas lâminas aqui no fundo. Para desarrascar uma outra vez, ok, tudo bem, serve. Se for uma coisa regular, então, compre o tipo de equipamento. Nem que seja uma máquina de fazer pão, por exemplo, que tem aquelas pares para amassar o pão e ir para fora. Eu acho que até uma máquina dessas muito provavelmente vai ter um melhor desempenho neste nível, neste tipo de função, propriamente deste tipo de máquinas. Qual está, porque isto são lá menos, reparem. Agora, em tudo o resto, elas são muito idênticas, percebem? Portanto, esta nitidamente está melhor em algumas coisas. O software funciona melhor. É mais responsivo. Portanto, ele responde melhor. O próprio touch e tudo. Há claramente, há claramente uma melhoria transversal em todo o equipamento. Portanto, isto não foi simplesmente chamarem isto outro nome e dizerem que é uma evolução e ir para fora. Portanto, ou seja, não foi só um exercício de marketing. Não foi. Nota-se perfeitamente que as falhas que foram apontadas deste equipamento foram corrigidas aqui. E nota-se que a equipa teve atenção aos utilizadores, ao que os utilizadores diziam. Eu não sei o que é que diziam ou não, mas eu imagino que tenham chegado à mesma conclusão que eu, não é? Eu imagino que tenham dito exatamente a mesma coisa. Portanto, qualquer pessoa que vá usar esta máquina vai logo dar com estas coisas que eu vos falei, não é? Que, na verdade, são só duas ou três. Reparem, é a questão da balança, é a questão de não ter pega e é a questão das massas duras e por aí fora. Foi a única coisa que eu detetei. Portanto, foi uma coisa que me incomodou neste equipamento e que neste já, tirando a questão das massas, mas eu já percebi, já está, como vos disse, não há milagres, tirando isso, o resto eu acho que elas funcionam muito, muito bem. Gosto do facto do copo ser grande, portanto, ele é grande nas duas, não é? Portanto, é um copo grande. Gosto muito do software, como vos disse no início, portanto, mostra-me as possibilidades que eu tenho, ou seja, eu consigo perceber logo, sem ter que andar a escarafunchar, portanto, nos menus e nos livros de instruções, quero dizer, eu consigo perceber logo que isto tem uma série de coisas, portanto, há coisas que eu nem sequer me lembrava, portanto, reparem, tem o modo de pré-lavagem, por exemplo, não é? Eu, às vezes, fazia isso aqui, portanto, assim, ponho um bocadinho de argente e lavava e por aí fora. Mas o facto de isto ter uma função pré-definida para isso, ok, faz com que eu não me esqueça, não é? Que eu posso usar isto, as próprias funcionalidades da máquina, para lavar. Portanto, e já está estudado, de certa maneira, quais é que são as melhores configurações para essa função. Portanto, o que é ótimo, estão a ver? Portanto, tem a função de aquecer água, tem a função de cozer arroz, tem a função de smoothie, função de passar, enfim, tem o turbo, portanto, para vocês picarem coisas, fermentar, por exemplo, reparem, lá está, outra coisa que eu nunca imaginei que poderia fazer com isto, fermentar, usar isto para fermentação, fantástico, estão a ver? Está aqui, tem aqui a opção, está pré-definido, ok? Temperatura 40 graus, 8 horas, vai fermentar, iniciar, está feito. Dizes aqui o que é que vocês têm que fazer, está porreiro, estou a perceber a ideia, portanto, gosto muito deste software, acho que está muito, muito intuitivo. Não é nada que esta não faça, a questão é que vocês não se vão lembrar sequer, se não andarem, se afordarem, não é nulo, lá está, não têm que andar a ler manuais e a ver, ok, programa não sei quantos, não sei quanto tempo, não sei o quê, não, está tudo pré-configurado, portanto, é ótimo. Resumindo, e atenção que é assim, isto não é um vídeo, portanto, a ideia não é ser um vídeo detalhado das funcionalidades desta máquina, portanto, se quiserem ver um vídeo desse tipo, pormenorizado, a mostrar-vos as funções todas, como é que isto funciona, como é que não funciona, quais é que são os resultados, portanto, de cada uma destas funcionalidades, se quiserem ver isso, digam-me aqui em baixo nos comentários, portanto, escrevam, eu quero, sei lá, metam aqui em baixo nos comentários, eu quero, se eu tiver aqui mil comentários aqui em baixo a dizer, eu quero, eu quero, eu quero, ok, então eu faço uma review detalhada, mostro-vos as funções todas desta máquina, tudo direitinho, como é que funciona, como é que não funcionam os resultados e o que é que eu achei de cada uma destas funções. Resumindo, então, o que é que eu acho desta máquina da Monsio Cuisine Smart? Acho que é claramente um upgrade em função a outra, eu já gostava desta máquina, atenção, portanto, vocês, depois de terem entrado aqui a ouvir falar, podem achar que eu não gostava desta máquina, mas não, é verdade, eu já gostava desta máquina e fiquei satisfeito porque, em relação ao valor que ela gostou, eu agora posso não estar inteiramente correto porque o Lidl não tem sempre estas coisas à venda, portanto, eu não tenho a certeza agora dos preços, mas eu, se não estou em erro, eu acho que esta andava à volta dos 350€, portanto, a primeira, a primeira não, a Monsio Cuisine Connect, porque acho que ainda houve outra antes que era mais barata, e esta Monsio Cuisine Smart, eu tenho a impressão que anda à volta dos 450€, portanto, eu acho que subiu 100€, parece a mim, ok? Isto, à data de gravação deste vídeo, com alguma ressalva, porque eu não tenho a certeza, portanto, também não, com esta história de inflação e tu também não sabemos o que é que vai acontecer, se os preços vão aumentar ou não, não faço a mínima ideia, mas, o que eu sei é que esta custou-me 350€ e esta estava à venda, portanto, na última vez que esteve à venda foi por 450€. 100€ de diferença entre elas. Vale a pena ou não vale a pena? Sem dúvida, absolutamente nenhuma, que vale a pena. Só isto, ouçam, só isto, esta pega, vale os 100€. Só esta pega, vale os 100€. Esta pega, entre o novo software, entre a forma mais rápida com que a máquina responde a todos os níveis, seja aqui nos menus, seja na função touch, portanto, seja na questão da balança, como eu vos disse, portanto, reparem, é sem dúvida uma máquina melhor, é sem dúvida uma melhor experiência, ok? Portanto, e vale, sem dúvida, absolutamente nenhuma, os 100€ entre elas. Se vale ou não vale os 450€, bom, isso aí é uma questão muito pessoal e só vocês é que podem responder. O que eu vos posso dizer é que, como eu vos disse, eu tenho a máquina de referência, está lá em cima na minha cozinha, tenho a máquina de referência deste tipo de máquinas. Posso-vos dizer que, por minha vontade, não a teria comprado. Foi mais uma decisão da minha mulher do que propriamente minha. Nunca engoli totalmente o preço que aquilo custa, porque, atenção, não é uma má máquina de maneira absolutamente nenhuma, não estou a dizer mal da máquina, de todo, a máquina é muito boa, faz muitas coisas, portanto, tem muitas funcionalidades, é ótimo, é super prática, é um auxiliar muito bem-vindo numa cozinha, mas por aquele preço. Tenho dificuldade em aconselhar uma máquina daquelas por aquele preço. Tenho mesmo. Já estas, ok? Que está num patamar totalmente diferente de preços. Estão a ver? Eu não acho que fique nada atrás em relação à máquina de referência. Pode ficar, lá está, na perspectiva, se vocês usarem as receitas, portanto, a base de dados de receitas e os livros e para fora, se vocês respondem a esse tipo de utilizadores e se privilegiarem muito essas funções, então aí sim, aí vocês vão ter que ponderar um bocadinho melhor. Porque, é claro, esta não tem uma base de dados tão extensa como tem a outra. Para mim, que não uso nada disso, ok? Para mim, não vale. É assim, não vale de maneira nenhuma. Não vale, não vale. Acho que estas máquinas não ficam nada atrás, nada, ok? Não noto que... Eventualmente, imaginem, se calhar eu posso fazer um comparativo entre as duas, se vocês quiserem. Se calhar uma aquece mais rápido que a outra, se calhar uns segundinhos mais rápido. Acho que as diferenças são tão ténuas e são tão insignificantes que não justificam, não é nenhuma, o gap, estão a ver, de preço. De maneira absolutamente nenhuma, mas digo-vos isto sem qualquer tipo de sombra de dúvida. Esta, em breve, vai para o LX e esta vai ficar aqui em casa. Estamos aqui a conhecermos e acho que nos estamos a dar muito bem. Portanto, já sabem, se querem ver um vídeo detalhado desta máquina aqui, deixem aqui em baixo um comentário a dizer eu quero. Se chegarmos aos mil comentários a dizer eu quero, eu faço uma review. Ok? Portanto, como vocês muito bem sabem, o meu nome é Miguel Teles, eu sou o Tuga na Cozinha e eu o vejo no próximo vídeo. Tchau pessoal, fiquem bem!